Salve, salve galera, eu sou o Júlio Baiano e eu tô trazendo pra vocês aqui uma novidade incrível, galera Forçando na internet, pesquisando muito, mano, eu descobri a versão de um emulador que roda, ó Tranquilo, e mano, não é o Bluestacks, não é a versão 10.75, não é, mano Simplesmente, vocês vão ver nesse vídeo qual é o emulador que eu estou falando pra vocês Agora vocês têm que baixar exatamente essa versão, que eu vou deixar o link pra download aqui embaixo, mano Por quê? Porque essa versão é a que não tem bug, roda em qualquer PC fraco Eu tomo pra vocês como propriedade, porque eu testei em PC fraco, testei em PC sem placa de vídeo E ele funciona muito, muito, muito bem E tem acessibilidade X e acessibilidade Y, que você pode ter total controle sobre elas, beleza? Então antes de mais nada, antes de qualquer coisa, já deixa aquele likezão insano Porque o vídeo de hoje tá top, mano Então, clica aqui, ativa o sininho, se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade sobre emulador aqui nesse canal Beleza? Se você quer jogar Free Fire e não quer travar Assista esse vídeo até o final E se liga só, que o negócio é, ó, insano Simbora, doidão Salve, galera Essa daqui é a versão do emulador que eu tô falando pra vocês Gente, ah, é o mesmo, é o mesmo, mano É o mesmo Porém, tem que ser essa a versão específica Por quê? Por que tem que ser essa a versão? Porque essa a versão, ela é a que roda em qualquer computador E é a que tem a acessibilidade X e Y, tá? A outra, a versão anterior a essa, não tem, tá? A acessibilidade Y Então, galera, fiquem ligados, tá bom? Porque tem que ser essa a versão 7.2.7, tá bom? Vai tá aqui embaixo o link Se você quiser baixar pela internet, em outro lugar você baixa Mas o link vai tá aqui embaixo Pra você fazer esse download, tá? Dessa versão em si Vou mostrar pra vocês rodando, tá? Pra você ver como é muito, muito, muito liso E ele roda 90 FPS no PCzinho fraco Que você pode ter em sua casa, beleza? Então, lembre-se sempre Quando for usar qualquer tipo de emulador Por favor O que é que vocês têm que fazer? Sempre ativem a virtualização do processador Pois, caso essa opção esteja desativada na sua BIOS O seu emulador irá travar Ah, Mariano, mas eu não sei como ativar a virtualização do meu processador Simples, você vai no YouTube e coloca Como ativar a virtualização do processador tal Você tem que saber qual é o seu processador e botar assim no YouTube, tá bom? Então, essa é a força que eu tô dando pra vocês Mostrar aqui a versão do emulador Mas também eu preciso que vocês façam a parte de vocês De como atualizar Ou de como ativar a virtualização Se a virtualização estiver Uma vez que a virtualização está desativada Infelizmente, o desempenho do seu emulador Vai continuar sendo ruim, beleza? Então, lembre-se Sempre ativem a virtualização do seu processador Não podem deixar desligado, beleza, gente? Família, tropeão é o seguinte, mano Vamos deixar logo o likezão insano Vou mostrar pra vocês como roda Roda lisa A sensibilidade dele, ó Top, 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 top demais Tá? Não trava nem nada, família Não buga nem nada, 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 nada Vamos aqui, ó Como eu já mostrei pra vocês a versão 7.2.7 do Memo Vai estar aqui embaixo na descrição o link Pra você fazer esse download Vou mostrar aqui as configurações pra vocês Tá? Que eu estou utilizando Eu botei 4 GB de RAM OpenGL Otimização de memória Modo root também Tá em Full HD Modo de FPS alto Armazenamento, isso aqui não bota Atributo móvel Você tem que botar Asus ROG Tá? Brasil e Claro Beleza? Claro, não tá pagando nada por isso Não tem mais nada que você possa mudar aqui A não ser que se você quiser botar aqui, ó Mudar o... A seta Bota essa seta aqui que eu acho mais legalzinho Tá? Mas gente, mas é só isso Vamos entrar aqui no Free Fire Entrando aqui no Free Fire, família Ele vai dar aquela velha carregadinha Bonitinha, maruda Pra todos nós Mano, olha a hora que eu tô gravando esse vídeo É 7.38 da manhã Cristo Pai Eterno Opa Marcialzinho mandando mensagem Com seu nariz Vamos lá, galera A data desse vídeo, ó Toma, chama pra você daqui Data atualizada, ó 9 de 11 de 2020 Beleza? 9 de 11 de 2020 Vamos lá, dar aquela risadinha Vamos aqui, né? Nas configurações aqui Sensibilidade minha que eu uso essa aqui Tá bom? Não mudo Controles Só vou dar aquela Resetada aqui, né? Tá? Salvar Iniciar Vamos lá Diminuo tudo Beleza? Esse daqui é a configuração que eu faço Tá, gente? Então cada um faz a sua configuração Cada um faz do jeito que achar melhor E eu uso dessa forma Porque pra mim é melhor dessa forma Tá bom? Tá? Eu acho mais clean, tá? Então você usa da forma que você Achar melhor Beleza? Eu acho melhor dessa forma que eu uso De correr também Vem pra cá, né? Isso daqui Aqui O básico, né galera? O básico é isso aqui Tá bom? Vou personalizar Agora a gente vai fazer a modificação Aqui, tá? Coisa rápida Básica Pular aqui C, agachar Z, deita Shift Você puxa pra cá pra correr Aqui, ó Tab Aqui Eu uso o kit No alt Granada No E Isso aqui Apago Sensibilidade X e Y Lembra que eu falei pra vocês? Isso aqui se agita de acordo com o que você utiliza O meu É 69, 69 Se eu não me engano Eu uso sensibilidade baixa Não é tão alta Aqui eu adiciono um X Pra suspender aqui, ó Tá? O control Tá? Eu vou botar o botão lateral do mouse Ahn No mais É isso Deixa eu só salvar isso aqui E ativar Troca rápida de arma Aqui Já veio pra cá Diminuo Aqui Baixa A coisa Boto o Q Aqui 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 eu vou botar o O V O V não Não vou botar nada não Na hora eu clico, né? Se eu suspender, clico Salvo Vamos aqui no modo treinamento Botar aqui em tela cheia Pra que vocês possam ver É Rodando Como é liso Tá? De boa Beleza Meu computador é bom E tal Mas É Uma versão muito boa, galera Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo também Pegando um computador mais antigo De um amigo meu aí Tá ligado? Tá ligado? Tá funcionando, ó A sensibilidade tá alta Deixa eu baixar do meu mouse Vamos lá Aqui eu solto, né? Vamos pegar aqui P40 E a famosa Balbal É só pra gente Só pra mostrar pra vocês aqui, mano Se vocês acharem a sensibilidade Y baixa, mano É só vocês aumentarem Um pouquinho, tá? Vamos lá Vamos relevar Que eu acabei de acordar Olha isso Vixe, mano Mas eu vou dar um rolé pelo mapa aqui Pra vocês verem que não trava, tá, gente? Ó, vou dar um rolazão aqui Ó, o capa Mano O bagulho Mano É o bagulho insano Mas eu tô horrível, vamos mais O bagulho É Insano Ai, minha carreira Mano, eu tô muito ruim dele A sensibilidade tá muito alta Pra mim Beleza Deixa eu baixar aqui a sensibilidade Tá vendo? É isso aí, mano Aí você vai De acordo De acordo com o que você joga, mano Faz tempo que eu não uso Eu vou trocar isso aqui Nossa Ai Estão vendo, família? Roda Daquele jeitão Nossa, família Só capa, doidão Ó lá Ó o outro capa Não foi Ah, família Cês tão vendo, tropa O negócio é insano, mano O negócio Ai 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 Família, cês tão vendo, mano Roda muito bem Deixa o likezão Porque esse vídeo vale muito a pena Você deixar aquele like Insano Tá Ah Oh Amílios Cês tão vendo que rodar liso demais Eu tô um cocô jogando Mas é isso Deixa o likezão insano Não esquece de baixar o link Vai estar aqui na descrição Não trava o rodalismo É muito leve E é nóis Só dá capão, meu Deus Só capa Só capa